E a receita que eu vou ensinar hoje pra você é muito fácil. Fácil, barato. Hoje eu vou ensinar a você a fazer um suflê. Veja como é fácil o preparo. Vamos colocar aqui três ovos, tá? Claras e gemas juntas. Vamos colocar uma caixinha ou uma latinha de creme de leite de boa qualidade. Duas colheres de requeijão. Gente, isso aqui não fica a cara da riqueza, gente. Agora vamos misturar os ingredientes. Com a minha forma já untada, eu vou jogar primeiro o brócolis. O bacon. Eu cozinhei o brócolis por cinco minutos e já coloquei sal no brócolis, tá? E no bacon eu fritei, tirei um pouco da gordura e já tem sal. Agora simplesmente eu já vou pegar aquilo que eu bati no liquidificador, tá? E vou colocar aqui, ó. Lembrando que o meu forno já está sendo pré-aquecido a 180 graus. Eu estou usando queijo mussarela. Pode usar queijo parmesão. Eu gosto muito do mussarela, entendeu? 20 minutinhos em forno, 180 graus, ficou pronto o nosso suflê low carb. Esse aqui eu deixei esfriar antes de virar ele. Ele deve estar uma meia hora fora do forno. Ele está morninho, tá? Esse aqui está quente. Então você pode servir ou ele mesmo na forma. Ui, está muito quente. Tá? Ou você pode servir ele assim. Beijo e até o próximo vídeo. Ui, seu app de vídeos curtos.